Começando mais um ponto político, o podcast da Trade Market. E hoje, como prefeito de uma das maiores cidades do Paraná, a oitava cidade do Paraná, a segunda da região metropolitana, uma cidade que nos últimos anos vem tendo um desenvolvimento gigantesco. Hélder Lazzarotto, prefeito de Colombo. Bem-vindo, Álder. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Beto. É um prazer participar desse momento com você. E poder falar um pouquinho da nossa cidade. Perfeito. Hélder, como está a cidade? A cidade ainda é uma cidade dormitória? Colombo, a região metropolitana, sempre... Colombo. As cidades da região metropolitana sempre foram consideradas cidade dormitória. Porque as pessoas trabalhavam em Curitiba e voltavam para dormir em Colombo. Foi assim fazendo Rio Grande que está mudando bastante. Como está Colombo? Está num processo de transformação. Você tem a razão. Então, a região metropolitana tinha essa característica e durante esses três anos a gente já conseguiu mudar bastante isso. Tem muito por fazer, mas geramos mais de 7 mil empregos em três anos. Empregos diretos, né? E atraímos 18 grandes empresas, fora as empresas locais. Então, isso mudou um pouco, mas falta muito ainda para caminhar, para a gente poder dizer que é tirar esse status de cidade dormitória. Mas está indo no caminho? Estamos no caminho. Por exemplo, a criação da cidade industrial de Colombo, que é uma lei que já foi aprovada, está na fase de regulamentação, será lançada no início do ano. É um grande caminho para que, nos próximos anos, Colombo deixe de ter essa marca e passe a ser uma cidade que atrai a trabalhadores muito mais do que esporte e trabalhadores. Se Colombo, como o Piracuara, Colombo, por causa do aquífero, de algumas restrições de indústrias, continua tendo essas indústrias? É, Piracuara, por causa da captação de águas lá. Colombo, é que tipo de indústria pode vir para Colombo? Como é que acabou essa restrição? Como é que está? Em algumas áreas do município ainda existem restrições, mas em áreas específicas, mais próximas da sede do município, que tem o cast, o aquífero. Mas em outras áreas, por exemplo, onde a gente está projetando a cidade industrial, que é ali na BR-116, próximo ao Clube Santa Mônica, ali não. Ali é uma área que já é uma área industrial, tem acesso para o contorno leste, que dá acesso para o porto, que dá acesso para o aeroporto, acesso direto para São Paulo. Então, uma região estratégica, numa extensão de 12 quilômetros quadrados, maior do que a cidade industrial de Curitiba, na verdade. Ótimo. E pavimentação, Helder? Que é o sonho de 10 entre 10 munícipes. Como está, Colombo? Beto, nós lançamos o programa Colombo Mais Asfalto. Colombo, em sua malha viária, de quase mil quilômetros, quando assumimos, tinha metade disso com asfalto, metade de 100. E nós estamos trabalhando muito com o maior programa de obras de pavimentação da história do município. Temos mantido uma média de 70 obras, simultaneamente, de pavimentação acontecendo. Então, estamos trabalhando muito para diminuir isso, em torno de metade do que falta até o final da gestão. Vou dizer uma coisa, metade da cidade estava sem pavimentação? Sim, metade da cidade. Das 970 e poucos quilômetros de malha viária, 450, 460 tinha pavimentação. A Colombo tem 133 anos? 133 anos e ainda temos muitas ruas, inclusive na área urbana, sem pavimentação. Mas não era muito pouco de pavimentação para uma cidade de 133 anos? Muito pouco. Outras cidades avançaram muito mais rápido. Por isso que nós tivemos que partir para um programa muito mais ousado na questão da pavimentação, para poder diminuir esse déficit que o município tem em relação à pavimentação. E você pretende completar metade do que falta até o ano que vem? A ideia é essa. Estamos trabalhando muito, como eu falei, com uma meta ousada, buscando recursos. Temos tido uma parceria muito importante do governador Ratinho Júnior e temos conseguido até agora cumprir o nosso planejamento. Todos os municípios tiveram muita dificuldade de arrecadação este ano, né? Até o município praticamente quebrou. Você tem garantia desse dinheiro para o ano que vem, para as obras que vêm do ano que vem? Sim. Os municípios, em geral, tiveram queda na arrecadação em função da diminuição do fundo de participação dos municípios e também do ICMS, que começou um processo de recuperação agora. Mas os recursos para essas obras nós garantimos de outras fontes, não dessas fontes. Então nós temos recursos garantidos para todas as obras do ano de 2024. Em relação a isso, a gente está tranquilo. Recursos garantidos, então? Sim. Então não vai parar a cidade? Não, pelo contrário. A cidade vai estar em movimento e num movimento ainda mais forte o ano que vem. Maravilha. Vamos falar de uma coisa. Segurança, que é outro ponto também. Segurança e saúde são os dois binômios complicados, né? Até um tempo atrás, segurança, emprego e saúde. Emprego está mais ou menos andando. Eu vejo isso porque a gente atende em 30 e poucos municípios. Então vê que está tudo mais ou menos iguais. As coisas quando crescem, quando caem, são mais ou menos semelhantes. Mas segurança é um problema lá. Tinha um projeto de muralha digital. Como é que está? Está sendo implantado? Vai ser implantado? O que é essa muralha digital para a população entender? A gente já licitou a muralha digital. Está na fase inicial de implantação. E vamos fazer o lançamento oficial dela no início do ano. Ela consiste em uma série de medidas. Entre elas, a instalação de 170 câmaras. Câmaras diferenciadas que fazem leitura facial. Que fazem trabalho de reconhecimento de placas. E são interligadas ao programa Olho Vivo. Que é do governo do estado. Que reúne as informações da polícia militar, da polícia civil, do DETRAN, da guarda municipal. Nos principais pontos de acesso e nos principais pontos de movimento da cidade terão essas câmaras que fazem esse trabalho sem nenhuma interferência humana. O sistema mesmo alerta a polícia. Se passar um carro, por exemplo, com alerta de roubo. Ou se passar uma pessoa que a câmara consiga fazer identificação facial que tem um mandado de prisão. Ou alguma coisa assim. O sistema aciona direto a polícia ou os órgãos competentes. Isso vai dar uma segurança maior para a cidade e a população. Porque é na face, né? Isso vai melhorar. Vai ajudar muito na segurança. E ajudar as forças de segurança, né? Embora a polícia militar e a polícia civil do estado tenham melhorado bastante. O governo do estado tem investido muito em segurança. O Colombo mesmo recebeu mais dois delegados. Mas tínhamos um delegado na cidade. Agora temos três, né? Recebemos novos policiais. Tanto civis como militares. Novas viaturas. E os índices de segurança do município de Colombo hoje são muito melhores do que eram alguns anos atrás. Então já vem melhorando. Mas com a muralha digital isso vai auxiliar muito as forças de segurança. E a gente vai poder avançar ainda mais e garantir uma colombo mais segura para os nossos coradores. Posso entrar numa coisa espinhosa? Que é saúde. É um problema geral em todos. Nas cidades que eu vejo, a gente faz pesquisa e vê assim. Saúde. Quando o prefeito faz um belo trabalho na saúde, a melhor aprovação é saúde. Aí se pergunta, qual é a pior coisa? A pior é a saúde. Porque tem muito... Eu me lembro que em Ponta Grossa, na época do ex-prefeito Osgrau, falecido Osgrau, havia um consenso que a saúde era muito ruim. Mas os usuários estavam gostando. É que quem não usava, tem um consenso de saúde pública como uma coisa muito ruim. Como é que está a saúde lá de Colombo? O que foi feito? Tem melhorado ou não tem? Sei que tem um hospital que está em consenso. Como é que está a saúde de Colombo? A saúde, como você disse, ela é, ao mesmo tempo, bem avaliada por aqueles que são usuários do sistema e mal avaliada pelas pessoas que não usam o sistema, que não conhecem e que às vezes são levadas pela informação da mídia de uma situação específica nacional ou de outro município ou do senso comum de entender que a saúde pública não é boa ou que não é verdade. Nós temos trabalhado bastante nisso, né? E estamos realizando o maior sonho da população de Colombo, que é a construção do Hospital Geral de Colombo. Com 13 mil metros quadrados, 140 leitos, UTI, centro de especialidades. Aliás, lançamos há menos de um mês atrás dois novos centros de especialidades. Vamos inaugurar em janeiro, em parceria com o Governo do Estado, o Hospital de Olhos, lá em Colombo, que vai atender toda a população de Colombo e mais a população da região norte metropolitana, com mil pacientes por dia sendo da consulta à cirurgia, né? Vamos abrir a nova UPA, uma UPA na região do Osasco, tem cerca de 60 mil habitantes lá. Então estamos avançando na saúde, né? Saúde realmente continua sendo uma dificuldade nacional, mas temos avançado bastante e em pouco tempo eu acho que a gente vai estar em um patamar diferenciado na saúde pública. Olha, muita, muita inveja. Me diga uma coisa, essa reabertura da UPA 24 no Osasco, né? Quando é que ela deve ficar pronta? É, estava cedido para o comércio e para os ambulatórios especialidades. Agora nós mudamos os ambulatórios para dois novos locais, estamos fazendo os ajustes no prédio, né? E no mês de fevereiro ou no início de março deve estar funcionando a nova UPA, que vai desafogar a UPA do Alto Maracanã, que hoje é o único ponto de atendimento 24 horas que o município tem. E essa vai ser 24 horas também? Sim, e vai dividir a demanda, né? De a região do Roça Grande, Osasco, toda aquela região ali tem cerca de 60 mil pessoas, vão poder ser atendido ali na sua região, que vai desafogar muito lá o Alto Maracanã. Ótimo. Me diga uma coisa, vamos falar um pouco de pesquisa. A Paraná Pesquisa lançou, divulgou uma pesquisa que foi divulgada pela Gazeta do Povo e que mostra, a princípio, uns bons números para você, né? Bem entre vários candidatos, eu selecionei alguns cenários aqui que eu acho mais viável, que deve ser um confronto direto entre você e a ex-prefeita Beth Pavin. Deixa eu abrir um espaço aqui e dizer que todos os citados aqui têm direito a um espaço aqui no podcast da Trade, tá? É só ligar e a gente marca. Então, é... E ela mostra, assim, um crescimento, um crescimento nas intenções de voto, né? E um dos cenários mostra 40,9 contra 26 da prefeita Beth Pavin. Chegando até 50 e poucos por cento de vantagem para um confronto muito direto com você. Aí tem outros, por exemplo, o meu amigo Sérgio Pinheiro, se ele sai e divide o voto entre todos, não há uma grande alteração assim. E tem outros candidatos que um pouco menos, 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 assim, percepção da população. Como é que você recebeu essa pesquisa? O que você acha desses números? Como está? A gente recebeu com alegria, é claro, né? Porque mostra que a população vem percebendo o trabalho que vem sendo feito pela gestão e vem reconhecendo isso. Mas também com a tranquilidade de entender que, nesse momento, a nossa missão maior é cuidar do povo colombense, é continuar o nosso programa de obras, é continuar o nosso hospital. Quer dizer, trazer qualidade, lançar a cidade industrial, trazer qualidade de vida para a população. A questão eleitoral, a questão de pesquisa, a questão de voto, na minha opinião, ela é resultado direto do que nós fazemos no trabalho. Nós temos uma aprovação também do governador, estou com o relatório aqui, chega a 80%. Pelo que eu vi das cidades que a gente conhece, pelas pesquisas que me mandam, às vezes eu não atendo, mas a gente recebe muita pesquisa aqui, eu acho que Colombo é a cidade que mais aprova o governador Ratinho Júnior. É verdade, o povo de Colombo tem um carinho muito especial pelo governador Ratinho Júnior, porque ele mesmo, quando vai lá, ele fala que ele é filho político de Colombo. Porque quando ele foi lançado pelo pai dele a candidato a deputado estadual, que foi candidato em 2002, mas ele começou a fazer um trabalho lá em Colombo em 2001, que o Ratinho tinha 21 anos, o primeiro município que acolheu ele como candidato foi Colombo. E desde então ele sempre foi o candidato mais votado nas cidades, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, seja para governador, sempre votações acima da média de outras cidades. Então a aprovação dele lá também é acima da média dos outros. Ele é um considerado pelo povo de Colombo, um colombense, e também porque tem ajudado muito a cidade. Falei agora há pouco do programa de pavimentação, nós estamos conseguindo acelerar muito esse trabalho graças à parceria com o governador Ratinho Júnior. Então ele, a população também reconhece o governador como um grande governador e como um grande trabalho. Mas sua aprovação não foge muito até do governador, né? Você está batendo 73,2 de aprovação, é um número importante para a prefeita, hein? Acredito que, pelo que eu vi, Marcelo Bellinati, você, o Paranho, são os que estão entre as cidades e os prefeitos mais bem avaliados aí. Nos últimos seis meses, a gente tem ficado nas pesquisas feitas de aprovação do Estado do Paraná, sempre entre os cinco prefeitos melhores avaliados do Estado do Paraná. Isso também mostra o reconhecimento da população ao trabalho feito. Obrigado, prefeito Helder, pela conversa. Espero que tenha servido para que a população entenda todo o trabalho que essa prefeitura faz ou qualquer prefeito faz para conseguir verbo do Recurso Federal do Estado para gerar um benefício à população. Então, muito obrigado. E deixo você encerrando o nosso podcast, que é o último podcast do ano para falar com a população. Obrigado, Beto. Eu primeiro agradeço a você pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho com a população do Paraná, especialmente com a população de Colombo, sobre os avanços que a nossa cidade tem tido, sobre a nova mentalidade de gestão que Colombo tem tido. Também queria aproveitar esse momento para desejar a você, a todos que estão nos assistindo, ao público em geral, mas especialmente de Colombo, um Feliz Natal, um ano novo de saúde e paz para todos. E vamos lá, vamos continuar avançando porque é para frente que se anda. Grande abraço.